Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! O meio do cinema e seus fãs não acreditam que ele se foi. Ator muito famoso de grande sucesso, teve sua morte confirmada. A notícia pegou a muitos de surpresa. Seus familiares que confirmaram atriz e notícia, porém até o momento a causa do seu falecimento não foi divulgada. A morte do artista de 79 anos também foi confirmada pelo site O Globo, da emissora Rede Globo. Estamos falando do ator Bernard Hill, famoso por atuações que marcaram a época no cinema mundial. Na carreira ele se destacou como Capitão Edward, no filme Titanic. O famoso também atuou nos filmes O Senhor dos Anéis e Escorpião Rei, dentre outros na carreira. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Bernard Hill.